A palavra de vida eterna, Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 13 a 21 Naquele tempo quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a benção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Começamos uma nova semana e já acolhemos da palavra de Deus uma grande responsabilidade. Dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus pode multiplicar, como efetivamente o fez, cinco pães, dois peixes. No entanto, nós temos a grave responsabilidade. Sabemos muito bem que o nosso mundo, com aquilo que sobra das situações de maior abundância, de maior riqueza, só o desperdício já seria suficiente para resolver o problema do mundo. Não se trata da falta de alimentos, mas do excesso de egoísmo. Trata-se da falta da partilha, capacidade de prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Comecemos essa semana, ouvindo esta recomendação do Senhor. Dá-lhes vós mesmos de comer. E aprendamos, ou busquemos, fazer a nossa parte, ainda que não consigamos resolver todos os problemas do mundo, mas um pouquinho, uma parte, aquela que está nas nossas condições, que iremos fazer efetivamente durante esta semana que agora começa a nossa semana de trabalho. É a palavra de vida eterna.